Pessoal, vamos falar da Alemanha, que aparentemente também está querendo banir o Telegram. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Mandarinha, Cap e Gerson e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só o que essa notícia. A imprensa brasileira adorou essa notícia. Na verdade, é um governador lá da Alemanha que reclamou com a ministra do interior de lá. Sobre o Telegram, justamente por questão das organizações de atos contra as medidas sanitárias. Vocês sabem, isso tem acontecido na Europa quase todo final de semana. Você pode procurar, volta e meia, sai lá no Twitter, as enormes manifestações na Europa contra as medidas sanitárias, contra o passaporte de vacina, esse monte de coisa. E lá na Alemanha, isso está dando uma discussão muito grande. E descobriram que isso está sendo organizado via Telegram, principalmente. Não é nenhuma surpresa. Vocês sabem, as outras redes sociais têm adotado uma postura de subserviência ao governo. Ou seja, o governo manda alguma coisa, elas obedecem. Então, o que restou foi mesmo, das mais populares, foi o Telegram. E daí vem aqui a ministra da Alemanha dizendo que, olha, se estamos considerando. Na verdade, o que ela falou, se você pegar aqui o que ela falou literalmente, é que a gente não pode descartar a possibilidade de banirmos o Telegram. Ou seja, ela está falando aqui. Repara que na imprensa brasileira, a Alemanha cogita acabar com o Telegram por causa de discurso de ódio e fake news. Mas não, ela falou que não se pode descartar a possibilidade de banirmos o Telegram em função disso daí. Há também uma discussão com os parceiros da Alemanha na União Europeia sobre como regular esse tipo de coisa. E eu vou adiantar para eles alguns segredos que talvez eles não tenham percebido ainda. Primeiro, você não consegue banir o Telegram. Você pode estar com muita vontade de fazer isso. Pode falar, é, vou banir o Telegram. E não vai fazer nada porque não consegue banir o Telegram. O Telegram está instalado no celular das pessoas, está instalado no computador das pessoas. E a menos que você vá na casa de cada alemão, em cada computador, em cada celular, vai lá, bota uma arma na cabeça do cara e obriga ele a desinstalar o Telegram, ele vai continuar lá. Você não consegue simplesmente banir o Telegram. É o mesmo problema que a gente já falou aqui no Brasil também. O Luiz Roberto Barroso está numa dessas de, fingindo que é macho, dizendo que não, que não sei o que é lá, vou banir o Telegram se o Telegram não cooperar e coisa e tal. Evidentemente que estão fazendo nesse caso, é uma pressão em cima do Telegram, estão fazendo essa pressão mesmo. Não tenha dúvida disso. É o caso aqui da Alemanha, é o caso do Barroso. Eles querem que o Telegram também baixa a cabeça para o governo, igual aconteceu com os outros aplicativos de rede social. O problema do Telegram é muito simples. Se ele fizer isso, ele sabe que ele perde boa parte da audiência dele. Veja, o Telegram não é o único mensageiro que você não tem controle do governo sobre ele ainda. É o mais popular, mas não é o único. Então, eles sabem que, vamos supor, por hipótese, duas coisas podem acontecer aqui. Coisa 1, o Telegram baixa a cabeça, atende ao Barroso, atende ao pessoal da Alemanha e fala, é, não, tudo bem, a gente vai agora começar a censurar algumas coisas aqui, vamos fazer alguma coisa aqui, coisa e tal. Pode ser que eles façam isso? Pode ser que eles façam isso. Na prática, o que vai acontecer nesse caso? As pessoas vão migrar para outras plataformas. É a coisa mais rápida do mundo se migrar para o Signal. Vai ser ótimo para o Signal isso. E o Signal é bem mais complicado do que o Telegram em termos de privacidade, de controle do governo e esse tipo de coisa. O Telegram, vocês sabem, por default, a mensagem default dele não é criptografada. Em termos de criptografia, para você ter criptografia no Telegram, você precisa acionar especificamente lá um grupo, uma conversa especial entre duas pessoas criptografada. E aí sim você fala criptografado com outra pessoa. Enquanto, por exemplo, no WhatsApp isso já é padrão. Qualquer conversa no WhatsApp ela já vai criptografada. Mas enfim, no caso do Signal também é muito mais sensível, muito mais anônimo. Você não precisa dar nenhuma informação para o Signal na hora de criar sua conta. Então é realmente muito mais transparente ao governo. Então o Telegram tem essas duas opções. Ele tem a opção de aceitar esse cabresto que o governo quer colocar neles, que o Barrosão está afim de colocar neles, ou então que o pessoal da Alemanha também está chateadinho, também quer colocar nos caras, e se ele aceitar, ele sabe que ele vai perder a popularidade em muito pouco tempo. A outra alternativa é ele não aceitar e partir para o pau. Ah, eles vão banir o Telegram. Como que vai banir o Telegram? A Alemanha tem o mesmo problema que o Brasil. Eu já expliquei, não tem como banir esse tipo de sistema. Ah, mas as operadoras podem botar lá uma lista de IPs vetados e não sei o que lá. Você já procurou quanto relay tem de Telegram por aí? Tem 200 mil, vai levar exatamente 3 segundos do momento que banirem o Telegram no Brasil para estar circulando por aí pelas outras mídias sociais o how to do para acessar o Telegram. Como fazer para acessar o Telegram. Em passos super fáceis que você faz, qualquer pessoa faz no celular e acessa o Telegram. Ah, mas ele pode, sei lá, tirar o Telegram da App Store ou da Google Store. Isso eles estão, de fato, tentando fazer também, tá? Tanto a Alemanha, quanto o Brasil, quanto vários outros países. E isso pode atrapalhar um pouco o pessoal que conhece menos do assunto. Mas, de novo, basta você ir na página do Telegram e clicar lá e baixar o aplicativo diretamente do Telegram e instalar ele na sua máquina. Não tem como evitar esse tipo de coisa. Ah, pode alterar o DNS para evitar o nome do Telegram. Não tem como. A internet, ela é, por definição, mundial. E não tem jeito de fazer, de garantir esse tipo de coisa, porque sempre vai ter lugar defendendo a liberdade de expressão. Sempre vai ter alguém que vai ser bem-vindo o Telegram. Então você consegue acessar o Telegram de qualquer forma. Esse pessoal está fazendo aqui bravata. Ah, não, vamos banir o Telegram. Duvido. Rapidinho, em poucos segundos, depois que banirem, se chegarem a esse extremo, vai ter how to do aí, como fazer na rede, explicando como instalar um relay Telegram e pronto, resolve o problema e acaba o problema totalmente. Então, é aquele negócio. É uma besteira isso daqui, não tem lógica nenhuma. Aqui no Brasil eles não conseguem, lá na Alemanha eles não conseguem. Na Rússia, para você ter uma ideia, o Telegram já está banido a não sei quanto tempo e mesmo assim continua sendo usado internamente por várias pessoas. É muito comum lá ainda. E repara, a Rússia já tem a internet soberana dela, que é parecida com a da China, que é muito mais fácil do governo controlar que aqui do Brasil ou da Alemanha. Então a chance lá na Rússia, se eles tivessem como banir o Telegram, teriam feito isso lá. Na China, na verdade, a minha dica desse negócio, a China tem muito mais sucesso em proibir esses aplicativos internacionais, mais por causa da barreira da língua do que qualquer outra coisa. Porque, sinceramente, mesmo com os firewalls que tem lá, se o pessoal quiser usar o Telegram, usa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.